Muitos não entendem quando são provados Ficam desesperados sem saber o que fazer Mas não te preocupes, Jesus hoje te diz assim No Calvário derramei, sim, sangue puro por ti No sangue de Jesus No sangue de Jesus Há poder, há vida e luz No sangue de Jesus No sangue de Jesus No sangue de Jesus Há poder, há vida e luz No sangue de Jesus Nunca Tenhas medo De seguir A Cristo Sempre Terás vitória Pelo sangue Do Cordeiro Ele é Ele é a esperança Dos remidos Triunfantes No Calvário Derramou, sim, sangue puro por ti No sangue de Jesus 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 Há poder, há vida e luz No sangue de Jesus